Sejam bem-vindos em mais um episódio aqui do Pergunta pra Pi. Ai, eu tô ansiosa aqui pra contar pra vocês todas as perguntinhas que foram feitas durante essa semana. Sabe que aqui no Pergunta pra Pi, olha só, nós vamos falar aqui sobre relacionamentos amorosos. Relacionamentos de todos os aspectos, bons, ruins, frustrantes, felizes. E pra tirar dúvidas de vocês, esse aqui é o lugar. Cadê as dúvidas de vocês? Cadê as dicas que vocês querem? Aproveita aqui, manda aqui nos comentários ou nos nossos canais de e-mail, WhatsApp, que a gente vai coletar todas essas informações e nos próximos episódios, com certeza, eu vou responder você. E aí fica ligado aí na frente da tua tela, porque se não vai responder agora a tua pergunta, no próximo com certeza vai te ajudar. Agora, tá com vergonha de perguntar? Tá com dúvida ainda? Será que eu falo? Será que vão saber? Gente, aqui ó, eu não vou de verdade falar o nome de vocês. Eu vou contar a história, eu vou fazer a pergunta porque não é só pra te ajudar, é pra ajudar um monte de pessoas que provavelmente estão passando pela sua história. Semelhante, né? Tem histórias parecidas. E aí a gente pode não só te ajudar, como ajudar um monte de pessoas que também gostariam de fazer essa pergunta, estão passando pela situação no momento e aí eu aproveito pra responder aqui. Então nós vamos começar hoje com várias perguntas aqui. E aí, bora lá? Ele é muito seguro do meu amor e pediu um tempo. Como deixar ele inseguro com medo de me perder? Ai querida, deixa eu te falar uma coisa. Me parece que essa insegurança não é dele não, é sua. Que você que tá com medo de perder. Então, sinceramente, coloca o foco em você. Porque se você está mais preocupada, né? Em como controlar a situação fora, você tá se perdendo dentro. Não dá pra você querer estar num relacionamento sem ter essa reciprocidade, sem ter essa leveza. O amor é livre, é leve. Necessariamente precisa ser assim, senão fica gostoso. Ficam relacionamentos pesados e aí você acaba ficando insegura dessa forma, né? Então, sinceramente, quando a pessoa realmente te ama, ela quer estar com você. Se nesse momento ela preferiu pedir um tempo, talvez você precise tirar esse tempo pra cuidar de você. Porque, enfim, não dá pra você controlar e forçar alguém a ficar com você, né? Tem outras pessoas, com certeza, passando por situações dessa natureza, com medo de perder, sentindo insegura. As perguntas muito que eu recebi esses dias falam muito de falta de autoestima. Fiquem atentas aí, porque são bem semelhantes. E as respostas, elas vão ser concentradas na questão da autoestima. Porque eu percebo que muitas pessoas ainda procuram, ou têm angústias pra falar de querer controlar o outro, né? Sabe? Querer pegar o outro de qualquer jeito. O ficante que eu tenho que forçar a ficar do jeito que eu quero, no tempo que eu quero. A pessoa, quando quer, ela faz. Quando ela não quer, ela inventa uma desculpa. Então, será mesmo que você quer relacionamentos assim pra sua vida? Olha só, ficante é frio, nada carinhoso, nem atencioso. Já falei com ele sobre isso e ele diz que é o jeito dele. Foi o que eu acabei de falar? Olha só, a gente com certeza quer controlar, pessoas querendo controlar o que tá fora. Olha só, se o ficante é frio, nada carinhoso, nem atencioso. Se você encontra numa relação onde não tem reciprocidade, você não se sente atendido, o que que você faz nesse relacionamento? Essa é a pergunta chave. Olha, eu acho que esse programa hoje tá desse jeito. Vai ser, a pergunta chave vai ser, o que você tá fazendo com uma pessoa que não é recíproca com você? Ainda quer, você quer insistir e mudar o outro, né? Então assim, a primeira coisa que você deve fazer é voltar a sua atenção e olhar pra você. Porque se essa pessoa não está te atendendo, você precisa se perguntar o que você faz ainda com uma pessoa que não lhe atende. Medo de ficar sozinho? Isso é complicado, né? Porque por medo, muitas das vezes, de ficar sozinho, por muitas carências emocionais, a galera vai ficando aí com qualquer pessoa, com relacionamentos tóxicos, com pessoas abusivas, com relacionamentos que trazem infelicidade ao invés de ser leve, feliz. Não é isso que vocês estão procurando? Sinceramente, não são relacionamentos mais leves? E por que se mantém ainda em relacionamentos bem complicados? Fui traída no último relacionamento e agora eu não consigo confiar no atual, por mais que me dê provas? Difícil, né? Mas olha aqui. Quando a gente descobre uma traição, algo se rompe dentro daquele relacionamento. E aí é difícil de reconectar. Muito difícil. E não vale a pena esse negócio de ficar trazendo provas, até porque não é justo nem com a pessoa que você está se relacionando atualmente, nem com você. Talvez seja o momento de você cuidar das suas inseguranças, cuidar dessas feridas que ficaram do último relacionamento, para que você possa seguir de forma mais leve. A dor, ela está em você, não está no relacionamento atual mais. E você talvez esteja transferindo isso. Então, antes de dar conta de uma relação, cuide primeiro de novo. Eu vou falar aqui, me cujo vezes, que esse programa hoje está falando de autoestima. Você não precisa ficar num relacionamento que você não está bem. que se você não está bem consigo, não vai fazer ninguém feliz. Preste atenção. Tenho medo de ninguém mais me querer por ser mãe solteira. Não consigo ter nenhum contatinho. Primeira coisa. Você precisa identificar o que você quer. Se você quer se relacionar de forma séria, namorar de forma séria, você não precisa ter contatinho. Não é verdade? Então, eu sei que é bem complicado ter filhos e, enfim, administrar um novo relacionamento. Mas você precisa saber que precisa estar bem para a sua família. E os seus filhos fazem parte disso. Não é qualquer relacionamento, de fato, que vai valer a pena investir. Então, aproveita. Aproveita e investe aí também na companhia da sua família, dos teus filhos. Não significa que ter filhos você não vai encontrar um relacionamento legal. Só que, claro, vai te exigir mais. Vai exigir mais do outro. Isso é normal. Relacionamento é relacionamento. Gente, exige desafio, faz parte. Não dá para brincar de se relacionar. Faz parte. Aprender. Todo dia é um aprendizado. Lidar com pessoas é isso. Bora para a última pergunta de hoje? Olha só. Qual o motivo que um ex não perde nenhum story meu e, quando vai para um rolê ou quando a gente se encontra, fica passando lá do meu lado? O motivo dele, sinceramente, é o que menos importa para você. Quando um homem quer, de fato, ele toma uma atitude. Então, o que você está fazendo? Essa pergunta você precisa fazer. Será que você não está também indo para os mesmos locais, porque quer ter a sensação de proximidade? Ou por que ele tem acesso às suas coisas, às suas histórias? Tem uma permissão sua. Então, se não está te fazendo bem, não tem nenhum problema em bloquear, tá, gente? Isso aí faz parte da nossa saúde mental também. Vamos combinar, né? Por que vocês se sujeitam a ficar lá olhando quem vê os stories de vocês para ver se o ex está vendo? Então, tem alguma ligação ainda que não está te fazendo bem? E se essa pessoa não está com você ou está com outra pessoa, não quer estar com você, você vai precisar respeitar e se respeitar e se cuidar. Que tal mudar o dia, o local do rolê, né? Bloquear na rede social para que essa pessoa não tenha acesso? Às vezes, não quer dizer nada. Bora para o nosso segundo momento. A gente pediu algumas histórias rápidas, engraçadas de encontros ruins. Aqueles encontros que acabam, enfim. Você tem aí uma expectativa e é totalmente frustrada. Então, eu vou ler aqui rapidinho, um monte de dicas, de historinhas que foram engraçadas, que não deram muito bem, que foram catastróficas, na verdade, né? Porque olha só essa história aqui. Uma vez eu fui ficar com uma pessoa na festa e falei, olha, quanto tempo, estava sumido, né? E aí ele me disse que tinha acabado de sair da prisão. Ai, que senhora. Fui jantar com o boy que fingiu que o cartão não passava. Sabia, não? Paguei para ele e depois vi que ele tinha dinheiro na carteira. Não, 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 gente. Ainda tem coisas assim, né? Meu Deus do céu. Fiquei com o cara por cinco dias quando eu estava de férias no Rio e no último dia ele me assaltou. Olha, as histórias hoje... Eu estava falando de autoestima. E agora eu estou pegando cada coisa, né? Realmente só encontros, dates ruins, né? Um cara me levou para a igreja, começaram a falar em línguas e rezar na minha cabeça e ainda avisou que o beijo era só depois de alguns meses. Às vezes eu acho que sou o date ruim, porque eu levei o menino para comer fígado no primeiro encontro. Com certeza. Com certeza. Você é o propósito do dia ruim. Como é que você leva a pessoa para comer fígado, gente? Olha, eu não gosto de fígado, mas para quem gosta não deve ser um problema. Mas não é legal, né? Assim, no primeiro encontro, levar para comer fígado. Que horror. A menina me chamou para lanchar e aí eu disse que eu não tinha dinheiro. Ela falou que não tinha problema. E ela comprou só o dela e comeu sozinha. Meu Deus do céu. A gente pensa que não existe de tudo. Existe, gente. Existe sim. Fui na casa do boy e ele me deu uma meia e disse que era para eu não sujar o meu pé. Depois a minha amiga disse que ele falou que era para eu não ficar, para ele não ficar vendo o meu pé. Que coisa, gente. Olha, eu conheço várias pessoas, já ouvi várias histórias de fetiche que gostam de ver pé. Esse daqui não gosta de ver pé. Bota logo uma meia na pessoa que chega na sua casa. Estava ficando com um cara, quando ele abre a carteira e fala. Tenho que te mostrar uma coisa. Era um habeas corpus porque ele tinha sido preso. Gente, que horror. Por que a pessoa faz um negócio desse? Não, tem que sair correndo, né? Em um rolê conheci um cara e na hora de ir embora ele insistiu em me levar em casa. No caminho eu fiquei com vontade de fazer xixi. Ele falou que ia me levar em algum lugar para fazer. Quando eu vejo, quando eu vejo eu estou em um motel. Ele pagou o motel, subimos para fazer xixi e eu fui embora. Olha, gente. Eu tenho que rir. Eu tenho que rir dessas histórias, sinceramente. Não sou eu, como todo mundo aqui está rindo. Fomos transar e ele disse. Mas será que a gente pode ir rápido? Porque o metrô fecha daqui a pouco. Olha, é só historinha. O Cidade não mandou a sua, não. Eu acho barato isso, sinceramente. Porque todo mundo tem uma história assim, para contar uma rapidinho. Tem um aqui que disse assim, ah, eu marquei o primeiro encontro. E a pessoa levou a mãe. Ou seja, acabou a história, né? Então, assim, vocês já não tiveram? Não precisa ser uma história muito longa. Enfim, pode ser uma história de amor também que tenha dado certo. Mas esses dates ruins, né? Assim, esses encontros ruins, encontros que não saíram dentro daquilo que você esperava também, ajudam a você ficar ligado, né? A se conhecer mais a pessoa quando for se relacionar. Esse negócio de aplicativo de relacionamento, por exemplo, você precisa conhecer, né? Não dá para marcar encontro aí de qualquer jeito, até por medida de segurança. Mas, assim, conversa um pouco. Passa um tempo, né? Antes de encontrar a pessoa. Troca aí mensagens mais... Faz perguntas mais elaboradas para você saber com quem você vai encontrar. Para não ter que passar por esse tipo de situação. Porque eu vou te contar, né? Então, se você ainda não contou a sua história. Se você ainda não fez a sua pergunta e não tirou aí a sua dica, né? A sua dúvida aqui, para poder pegar essa dica. Aproveita. Manda aqui para os nossos canais. E-mail, WhatsApp. Toda semana tem pergunta para a Pi. Terça-feira, 8 da noite, estamos aqui, hein? Então, eu estou te aguardando. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.